Bom, hoje a gente vai conversar com a doutora Elisete Andrade, médica especialista em medicina do adolescente, conhecida também como ebiatria. Elisete, fala um pouquinho pra gente o que é essa especialidade. Bom, essa especialidade inicialmente surgiu na Inglaterra, mas voltada para a saúde dos escolares. Daí foi se derivando e hoje em dia ela é uma área de atuação dentro da pediatria, eu considero medicina de adolescentes. É voltada para o adolescente. Na parte médica, ela é voltada para o crescimento, desenvolvimento, patologias que ocorrem na adolescência. Mas não é só isso. A ibiatria, ela quer ir além da parte somente clínica, da doença. A intenção do ibiatra é promover a saúde do adolescente, muito mais do que prevenir a doença, do que curar a doença, prevenir a doença, estimular a saúde. Isso é uma coisa importante que todo adolescente deve buscar a sua saúde e não a cura das doenças. E como que é uma consulta com o médico ibiatra? Ela é diferente, com certeza, da consulta tradicional que os adolescentes têm experiência de ter tido quando estavam com o pediatra. A consulta do adolescente, ele é atendido sozinho. Ele é responsável por dar as informações, descrever o que está acontecendo, se ele está com algum sintoma e é a ele explicado como é que vai ser a terapêutica. E sempre existe uma relação de confiança entre o ibiatra e o adolescente, de confidencialidade e de sigilo. Ou seja, melhorando isso, o médico não pode relatar aos pais nada do que o adolescente falou durante a consulta. Isso é documentado no Código Civil Penal e no Código de Ética Médica. É interessante que o adolescente saiba disso, porque o número de ibiatras no Brasil é muito pequeno ainda. Mas não inviabiliza que o adolescente solicite que o médico que o vai atender, seja pediátrico, clínico, o atenda dentro desse esquema de consulta. Obrigado. 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 Obrigado.